Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô de volta e hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha super bacana de uma máscara babado. Eu tô falando da banho de verniz da Icas, eu vou mostrar ela aí pra vocês. Então, essa máscara aí, eu recebi um brindezinho deles, que é uma bem pequenininha assim, eu nunca nem tinha visto nesse tamanho. É uma amostrazinha grátis, mas que dá pra você fazer uma aplicação no cabelo e testar o produto pra ver se você gosta ou não. Essa aqui. E ela é branquinha, totalmente branquinha. Eu usei, vem 50 gramas, eu já usei e sobrou isso aqui, ó. Essa máscara banho de verniz, ela foi desenvolvida especialmente pra cabelos secos e ressacados. Ela promete uma restauração, ou seja, promete ser uma máscara reconstrutora, mas ela também é uma máscara super nutritiva, porque ela tem um blend de óleos vegetais, vários tipos de óleos em sua composição. O óleo de argã, o óleo de andiroba, o óleo de macadâmia, o óleo de cupuaçu e o óleo da castanha do Pará. Então todos esses óleos aí entram na etapa de nutrição, todos eles, eles são responsáveis por dar mais maciez e mais brilho, porque a nutrição, ela dá mais brilho e maciez pro cabelo. Ela também tem a queratina hidrolisada, que já se encaixa na etapa de reconstrução e restauração do fio. Ela também tem manteiga na sua formulação, então mais um componente super nutritivo. Então por todos esses componentes, ela promete dar 10 vezes mais hidratação, brilho máximo, por isso o nome banho de verniz, tá bom? Então, gente, essa máscara, ela também tem a manteiga de karité, né? Não sei se eu falei. Ela promete um efeito imediato. Incrível! Gente, ela deixa o cabelo tão macio, aqui é o meu resultado de hoje. Eu fiz o meu cabelo, ó. Deixa o cabelo muito soltinho, tá? Ela contém queratina na fórmula, mas a queratina que tem na sua fórmula, dá pra fazer aquela mega restauração no fio, deixa o cabelo super forte, mas não deixa o cabelo rígido. Por quê? Porque é a queratina hidrolisada. A queratina hidrolisada, ela penetra com mais facilidade na fibra capilar e entra mais internamente no fio. Essa máscara eu senti que logo na aplicação ela dá uma super desmaiada no fio, tá? Ela é uma máscara bem consistente. Se você virar o potinho assim, na hora da aplicação eu vou mostrar, ela não derrama, ela tem uma consistência muito legal. Mas daí quando você pega o produto na mão, ela lembra um pouquinho uma manteiga, porque ela é bem emoliente. Ela não é tão consistente quanto parece no potinho. Ela tem uma amolência super legal. Então por isso ela penetra muito internamente na fibra capilar. Eu percebi que o meu cabelo ficou muito macio, muito sedoso e muito levinho, tá? Muito levinho. Apesar de conter a queratina, ela não fica pesada o fio. Mas ela dá muita força, ela dá um resultado muito bacana de restauração, de reconstrução pro fio. Então eu super indico pro cabelo fino, cabelo quimicamente tratado. E o resultado é esse, ó. Fica assim, um fio bem seduzinho, bem maleável, bem soltinho, ó. Bem gostoso. Então é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Com certeza eu vou testar o anabolizante da Icas, que foi, assim, uma das máscaras que eu ainda não testei de anabolizante. É essa marca Icas, porque já tem várias outras aqui no canal. Então eu vou deixar no card pra vocês as resenhas de todas as banhos de verniz que já tem aqui no canal. E também vou deixar a resenha de todos os anabolizantes capilar, porque aí vocês vão ver o resultado das outras marcas no meu cabelo também, tá bom? Então é isso, lindonas. Eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Participe do sorteio. Tem sorteio rolando aí no canal. Se inscreva no canal se você é novo. Não esquece de clicar aí no inscrever-se que fica aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá? Um beijo grande. Vai ter resenha dela lá no blog, porque vale a pena falar dessa máscara, porque me deixou assim, ó, de boca aberta. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.